Hardstore, update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV. Eu sou o Giba e hoje nós vamos mostrar pra vocês a nova linha da Ryze de mousepads. Como muitos de vocês devem saber, a Ryze é uma marca bem conhecida aqui no Brasil por distribuir cabos eslivados e também aqueles PSU Cover, que são aqueles escondedores de fonte que muitas vezes, pra ficar mais bonito, as pessoas acabam comprando pra acabar escondendo as fontes. E agora a Ryze acabou de lançar uma nova linha de periféricos, trazendo também mousepads que nós vamos mostrar pra vocês agora. Bom pessoal, então aqui nós temos um dos seis modelos diferentes de mousepads da Ryze. Esse aqui é o modelo Vulcano, nós vamos ter seis estampas diferentes e dois tamanhos de cada estampa. Lembrando que aqui na Hardstore nós temos, pelo menos no momento, a pronta entrega, todos os modelos de estampa e todos os tamanhos. Bom pessoal, o tamanho médio do mousepad, ele vai ter 21cm por 29 e 3mm de altura. O grande vai ter 29 por 42 e também 3mm de altura. Então, bom, isso significa que o grande é o dobro do tamanho do médio, né? Outro detalhe bem importante é que a base dele vai ter essa borracha aqui, antiderrapante, o que a Ryze promete aí que ele vai ficar bem aderente na maioria das superfícies, tá? Na parte de cima, na superfície dele, a gente pode ver que a superfície dele é speed, né? A Ryze ainda não lançou superfície control em nenhum mousepad. Lembrando que superfície speed é mais indicada aí pra quem joga FPS, mas também não tem muita contraindicação. É mais de gosto também. Eu, por exemplo, não jogo nenhum FPS e só uso mousepad com superfície speed. Outro detalhe também bem importante é que todos os mousepads da Ryze, eles vão ter a superfície à prova d'água, então caso aí tu goste de beber refri ou água enquanto joga e acabe derramando, tu vai conseguir limpar ele perfeitamente. Então agora nós vamos dar uma olhada nas outras estampas dos mousepads da Ryze. Bom, galera, esses foram os mousepads da Ryze. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!